Muitos governadores que vão ganhar a eleição não são do teu lado. Como é que você vai fazer para chamar todo mundo para o tapa de novo? Ninguém sabe conversar com um governador como eu. Eu converso com todo mundo, eu não quero saber a que partida a pessoa é. Se você fosse candidato... E eu tenho jeito de candidato. Se você fosse candidato, eu iria conversar com você com o mesmo respeito que eu converso com alguém do PT. Sabe o que acontece? Eu respeito as pessoas, não é a pessoa individual, não é o cidadão governador. Então, para mim, não tem nenhum problema me reunir com prefeitos e governadores. Qualquer que seja o presidente, eu vou sentar para conversar. Foi assim que a gente fez aqui. Eu fui prefeito quando o Lula é presidente. E nunca tive problema, nem dificuldade para fazer o que precisou fazer. A minha missão é cuidar do estado do Piauí, que tem muitos problemas. O Piauí já sabe. Seja qual for o presidente, Silvio é o governador da gente. E é por isso que a pesquisa IPEC confirma. Silvio vence no primeiro turno com 54% dos votos válidos. O teresinense se lembra bem e sente saudades. Na época de Firmino e Silvio Mendes, a cidade era tão segura que as pessoas podiam sentar na frente de casa. É esta segurança pública que Silvio Mendes quer resgatar em Teresina e levar para todo o Piauí. Segurança, ela tem uma complexidade maior do que só a polícia na rua. Tem que ter proteção familiar, tem que ter boas escolas, sistema de inteligência que possa identificar e prevenir os crimes. Você tem que ter uma quantidade de militares para poder proteger a população. A polícia civil precisa dobrar os seus 2 mil policiais civis e a delegacia precisa funcionar a noite e final de semana, que nem Teresina funciona. E o policial militar precisa dobrar o seu número. Segurança pública não é a única preocupação de Silvio Mendes. Olha só o que Silvio governador vai fazer por todo o Piauí. Decentralizar a saúde, fazer maternidades no interior, equipar hospitais já existentes, investir em telemedicina e fazer concursos públicos para contratar mais profissionais. O atendimento será mais rápido e humanizado. Na educação, Silvio Mendes vai dar bônus no salário dos profissionais e criar bolsas de incentivo para os alunos. Para gerar emprego e renda, Silvio governador vai atrair mais indústrias com incentivos fiscais, lançar programas de microcréditos para o pequeno empreendedor e qualificar trabalhadores jovens e adultos dando oportunidade para quem mais precisa. Se você imaginar que essa população que está esperando uma oportunidade para viver com dignidade, para que o filho dele tenha uma vida melhor do que ele, mas a gente precisa tratar do presente e olhar para o futuro. Essa é a missão de governo. Só o governo pode fazer. Imagine que cada um de nós, eu e você, tenhamos um sonho. Um Piauí diferente. Onde você vai poder colocar a cadeira na calçada e ver seu filho brincar na rua sem medo da violência. Onde ele vai ter escola de qualidade para estudar e que se acontecer um acidente, o hospital vai estar logo ali para atender. No Piauí dos nossos sonhos, o jovem vai ter a universidade e a oportunidade para crescer e a mulher vai ser o que ela quiser ser. No Piauí dos nossos sonhos, a corrupção vai ser coisa do passado e a ação vai ser presente, preparando o futuro. Parodiando o mestre Chico Anísio, o Piauí dos nossos sonhos vai ser um lugar tão maravilhoso que nem vai precisar de ninguém para fazer o povo rir. Não faz mal, perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Silvio Mendes, nossos sonhos estão em tuas mãos.